Chegou a hora do nosso Giro de Notícias, roda a vinheta, diretor. Começamos com a Copa do Mundo, que eu bati meu joelho. Essa cara assim, meio, foi de bati meu joelho. Ai, bati meu joelho, tem que ser tudo rápido aqui. Copa do Mundo de Futebol Feminino acabou agora em ao confronto entre Noruega e Inglaterra, realizado na cidade francesa de Le Havre. E as inglesas conseguiram manter o 100% de aproveitamento na competição ao baterem as norueguesas por 3 a 0. Nas semifinais, a Inglaterra encara quem passar no duelo entre França e Estados Unidos. Neymar é um dos principais nomes que vem alimentando as especulações do mercado da bola. Nesta quinta, o vice-presidente do clube catalão, o Jordi Cardoner, concedeu uma entrevista coletiva onde confirmou que o brasileiro quer voltar ao Barça, mestre. Mas o Cartola negou qualquer tipo de negociação com o atleta e se mostrou bastante contrariado com a possibilidade de um retorno. Abre aspas, olha o que ele falou. Eu não concordo com a ideia do Barcelona se preocupar em contratar Neymar. Muitas coisas que aconteceram na saída dele não me agradaram. Muitas coisas a serem resolvidas. E aí, qual vai ser o desfecho dessa novela? É, mas era... Primeiro que não devia nunca ter saído de lá. Também acho. Eu estava muito bem lá, o amigo do peito dos dois principais jogadores, lá o... Messi e Soares. Soares e Messi, enfim. Agora depende do... Do Barcelona querer. É. É o Rúlio... É o Rúlio... Aí entra aquele negócio, eu não gostei porque ele fez isso, fez aquilo. Não, bobagem o cara. Pega, precisa contratar o Coutinho lá e não deu nada certo. O Dembélé vive machucado. O Neymar... Pro Neymar seria uma boa, né? É isso que chama a atenção. A gente vive também num período de marketing. Então, as redes sociais, então a notícia corre muito rapidamente. Mas chama a atenção o seguinte. Acho que o mundo deportivo já tinha dado essa informação e agora o dirigente do Barça confirma. Que o Neymar se ofereceu ao Barcelona. É verdade. Pode dar negócio, mas é uma maneira também de manter a imagem dele em alta em um período conturbado. Falando em Barça, o time do Messi anunciou hoje a contratação do goleiro brasileiro Neto, que estava no Valência por 26 milhões de euros. Olha só. O equivalente a 114 milhões de reais. Você conhece o Neto? Sim, já foi até convocado pelo título. Muito bom ele? Vale isso? Olha que beleza. Muito bom, mas ele vai para o lugar do silêncio, né? Mas vai com reserva, né? Isso é. Agora uma notícia bombástica. Na última terça-feira, ontem? Antes de ontem. Antes de ontem. Antes de ontem. Hoje é... Você está perdida no tempo. Enfim. Tem que dormir um pouquinho mais cedo para relaxar. Nesta terça, agora, dessa semana, sem divulgação, rolou uma reunião entre os presidentes dos quatro grandes clubes paulistas. Olha só. Maurício Gagliotti, do Palmeiras, o José Carlos Pérez, do Santos, o André Sanches, do Coringão e o Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, do São Paulo. Eles sentaram juntos numa mesa. Olha aí, ó. Foto exclusiva nossa. Discutiram assuntos em comum, como a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios, o número de inscritos e a tabela do Paulistão. A ideia é que esses encontros passem a acontecer de maneira periódica. Eles estavam num restaurante aqui de São Paulo. Os encontros eu vejo de maneira saudável. Que legal. Deveria ser realmente cordial, sempre, e falar sobre o futuro do futebol brasileiro. Agora, eu não concordo muito, não, com essa história de voltar a vender bebida alcoólica em estádio no Brasil. A gente está vivendo um... Já viu que não funciona. Música 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 Obrigado.